Olá gente, estamos aqui na escola Alberto Abdala, onde também está sendo aplicada a prova da OBMEP, Olimpíada Brasileira de Matemática, o que está acontecendo em todo o Brasil, né secretário? Sim, em todo o Brasil ela acontece, ela é nacional, lógico, e aqui na escola Alberto Abdala nós estamos agora com nossos alunos Se submetendo a essa avaliação, e ela é classificatória, né, a 18ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas A gente está aqui na expectativa de que tenhamos, aqui nesta escola, em toda a rede, vários alunos classificados para a segunda etapa E torcer, trabalhar primeiro e torcer para que na última etapa a gente tenha bastante alunos medalhistas Obrigado professor, vamos falar aqui com o professor Mota, que é o gestor do Alberto Abdala A escola Alberto Abdala é uma escola que é muito tradicional na cidade de Timbiras e, claro, com os alunos preparados para essa grande prova Com certeza, a gente procura manter o nível da escola, manter a referência E falando da OBMEP, estamos participando agora, nesse momento, da 18ª edição da OBMEP E essa é a primeira fase, que é classificatória E os melhores alunos vão ser classificados para a segunda fase E na segunda fase, que os que forem avaliados de acordo com o nível da OBMEP, que ela exige Vão ser medalhistas de bronze, prata e ouro, ou também menção a rosa Então tá aí, vamos voltar aqui com o nosso secretário O município de Timbiras já tem o prazer de dizer que tem a primeira campeã, né? Primeira medalhista de ouro da região dos Cocais Sim, nós temos a primeira medalhista de ouro É... no que se refere a Olimpíadas de 2022 E tá sendo premiada agora em 2023 Inclusive, vai receber a medalha de ouro lá na cidade de Florianópolis, Santa Catarina No dia 6 agora de junho, tá? Tá bem próximo, vai viajar domingo E nós esperamos que Timbiras venha realmente a ter outros medalhistas É... em toda a rede e numa quantidade bem maior Primeiro nós tivemos essa única aluna com medalha de ouro Mas também tivemos ano passado medalha de prata, medalha de bronze E a gente espera que esse ano a gente mantenha É... essa pegada e possamos aumentar a quantidade de medalhas Agora, essa Olimpíada e com esses resultados bons que Timbiras tá conseguindo Isso aumenta cada vez mais a responsabilidade da educação na rede municipal Com certeza É... mas isso já faz parte da nossa rotina A gente trabalha com todo o empenho, com toda a dedicação e muito compromisso E as medalhas, os resultados, eles são consequência desse trabalho Dessa seriedade que temos com aquilo que fazemos Nossos professores, nossos coordenadores, equipes, gestoras de escola Os técnicos da secretaria É... é um conjunto que trabalha E trabalha muito para que a gente possa estar realmente colhendo esses frutos Tá aí, falar aqui com o professor Motto Chego mais pra perto aqui, professor Professor, resultados importantes Como a gente acaba de falar com o secretário E que na realidade a Secretaria de Educação A gestão em si E as escolas dando as mãos E fazendo com que a educação seja exemplo em toda a região Isso mesmo, é um esforço conjunto Onde envolve toda a equipe escolar Comunidade escolar, secretaria de educação Poder público É um trabalho em conjunto E nós temos conquistado várias medalhas de bronze Prata e ouro Na rede municipal, falando rede municipal E isso dá visibilidade para o município Mas o mais importante do que é a visibilidade É o conhecimento que fica E nós, enquanto educadores Estamos mostrando Que o conhecimento está chegando até nossas crianças E chegando, diga-se de passagem Com muita qualidade Obrigado, obrigado Secretário, ainda há pouco conversando com uma professora Ela falava da felicidade que você, como secretário E do próprio prefeito, teve Em montar uma equipe que é muito exemplar Que recebe muito bem Que está ali de mãos dadas Que é parceira Para toda hora Sim, a nossa equipe Ela É uma excelente equipe A equipe que eu tenho a nível de secretaria Porém, ela está fora da secretaria A equipe é meio maior Envolve gestores Coordenadores pedagógicos O conselho municipal Que formaliza tudo o que fazemos As nossas ações Então, todos os que contribuem São essa equipe E é uma equipe coesa Empenhada Dedicada e compromissada Com tudo aquilo que fazemos Como já disse anteriormente Então, a gente só tem a agradecer A cada um E esperamos que a gente possa Realmente, com todo esse esforço Estar colhendo mais e mais medalhas Menções honrosas Selos Com decorações diversas Eu estou aí Parabéns, professor Pelo trabalho árduo E a gente sabe Que você é um incansável Ultimamente, a gente tem visitado A zona rural Olhando a melhoria das escolas Como que está funcionando E isso é importante Para você Representando aqui Os demais gestores Da rede municipal de ensino Nosso abraço Nossos parabéns aqui Pela qualidade de ensino Na escola Alberto Abdali E para você que está em casa O nosso abraço Continue nos acompanhando E conferindo as ações Desse moço aqui Na Secretaria Municipal De Educação